O governador Reinaldo Zambuja cumpre a agenda amanhã aqui em Três Lagoas, viu? Ele vai participar da inauguração do Hospital Regional de Três Lagoas, mas vai autorizar outras obras importantíssimas aqui para a cidade. Além do Hospital Regional, que já está pronto e vai entrar em operação nesta quinta-feira, o governador vai autorizar obras importantes para a cidade e região, entre elas a pavimentação das avenidas Jari Mercante e Custódio Andris, reivindicações antigas dos moradores. As obras de pavimentação asfáltica da avenida Custódio Andris, no trecho da avenida Clodoaldo Garcia até o cemitério, foram orçadas em 15 milhões de reais, recursos do governo do estado e também metade de contrapartida da prefeitura. O aposentado Paulo Sanches mora há 30 anos na avenida Custódio Andris e diz que a pavimentação proporcionará benefícios aos moradores. Tudo que é progresso é importante, tudo que se modifica é importante. O asfalto não deixa de ser importante, porque vai ter mais fluxo de automóvel, com menos estrago e não vai ter a poeira, porque essa poeira incomoda muito. Fora isso, é uma coisa comum. Paulo diz que depois que retiraram os trilhos da avenida Custódio Andris, o movimento de veículos na avenida aumentou consideravelmente. O aposentado Natal, diz o Souza, ressalta que a pavimentação desta avenida vai valorizar muito esta região da cidade. Mesmo sem essa via que vão fazer aqui, a hora que fazer, melhor ainda, mais ainda. Vixe, valoriza muito. Então, não é preciso disso aqui. Só que eu não acredito que vai sair o asfalto aqui, viu? Só eu vendo, viu? Porque eu nasci ali, faz 75 anos que eu nasci ali. E isso aqui é a linha de ferro aqui, ó. E aí